Fala galera, tudo bom? Olha só, você gosta de operar day trade, gosta de operar scalp, quer ganhar dinheiro no mercado de renda variável? Então se liga só nessa dica que eu tenho pra você. Todos os dias, nós da Mago Lab estamos no YouTube ao vivo das 8h30, 5h30 da tarde, transmitindo a nossa tela. Tá afim de assistir? Clica aí, vem assistir com a gente todos os dias no YouTube das 8h30, 5h, tá bom? Então, pessoal, vamos pensar em operação. A gente sabe, ó, diário com máxima e mínima menor, semanal fechando uma vela negra, gráfico de 60 minutos com máxima e mínima menor em relação ao dia de ontem. Então, o que você vai pensar assim? Para os 60 minutos cair, o cara que faz tendência é os 5 minutos. Então, desce para o 15. Se o 15 vai cair, quem faz tendência é o 1 minuto. O que a gente tem que pensar? Quais são os meus pontos de referência? Onde é que eu encontro a região para comprar ou a região para vender e lá nessa região eu vou estar esperando que o meu setup dê um sinal, o meu indicador dê sinal ou eu inicio operações de risco, tá ok? Esquiavão, bom dia! O que a gente consegue olhar para o gráfico aqui? O cara que tem um tamanho legal, o cara que tem um mínimo de alvo para que a gente possa querer fazer uma operação, são dois, certo? A gente fala todos os dias isso sobre 5 minutos, todos os dias sobre 15 minutos. Então, olha o 15 minutos como está aqui, pessoal. Então, você sabe que o mercado, ele anda tamanho e proporção. Então, a perna de tendência tende a se repetir. Quando você olha o 15 minutos, você vai falar, porra, onde o preço está é mais ou menos o tamanho do movimento anterior. Este movimento anterior, ele meio que já tem tamanho e proporção aqui. Então, você tem que ficar esperto para falar assim, porra, se eu vender agora, será que não vai aparecer uma correção grande e eu vou falar assim, caralho, vou ficar grande, vou ficar fazendo merda vendido no fundo? Então, o vendedor, ele já sabe que, por exemplo, ele vai vender agora por qualquer motivo, mas ele vai falar, cara, eu tenho que fazer parcial, tenho que guardar o dinheiro e menos ficar grande e deixar o mercado voltar contra. Por quê? Porque eu tenho uma correção contra mim, eminente, e a proporção, o tamanho dessa correção, sugere que, cara, vai me dar meta a loss, sugere que se eu não for disciplinado é o dia da lambança, e sugere que hoje é sexta-feira, ou seja, eu vou destruir tudo que eu conquistei. Então, o cara que vai operar vendido, que já está em mente que o mercado está caindo, ele já sabe disso. E aí, sabendo dessa informação, ele vai começar a falar assim, cara, aqui já não compensa ficar vendido pagando de otário, né? Vamos deixar para os haters continuarem sendo os otários do mercado financeiro. Aí, o que cabe a você? Você vai falar assim, bem, onde que é o alvo de 15 minutos? Pega a projeção, risca ela aqui. Então, se o mercado chegar no R$ 109,550, você vai falar assim, olha, eu quero lá pensar em compra, eu quero lá diminuir a minha venda, realizar o meu lucro da operação. Está ok? Linha de pensamento. Então, a gente tem o 15 minutos, sendo o tempo maior, com tendência ativa, certo? E dentro deste 15 minutos, você consegue ver os 5 minutos. Então, qual seria o ideal? Se eu acredito que o 15 minutos vai continuar caindo, se eu acredito que é venda, se eu acredito que o mercado tenderia a ter um alvo interessante, eu posso tentar agora, vendo os 5 minutos, tentar procurar a venda de 5 minutos no fechamento do gap. Então, aqui, onde eu vou destacar em verde com o quadradinho, na verdade, um x vermelho. Um não, vários. Região de venda de 5 minutos. 50, 61,8% da perna de tendência anterior. E, você sabe que, caso você esteja errado, ele pode demorar um pouquinho, porque você já tem a perna de tendência de 15 minutos em vigor. Que sugere que, se for corrigir, teria um novo ponto aí para fazer as operações. Agora, eu vou destacar com umas bolinhas azuis. Está ok? Então, o 15 minutos também vai ter problema para passar aqui. Então, perceba, o vendedor está falando assim, 5 minutos e 15 minutos, eles concentraram ali em um range entre 110, 500, 110, 900. Uma região importante, onde o preço provavelmente não vai passar de primeira. Vai ter muita briga, porque eu tenho dois tempos bastante relevantes para o day trade, que sugerem que ali é uma boa resistência. Então, o vendedor tem que procurar interagir com o mercado nessa região. Está ok? Aí, descendo para os 5 minutos lá, você consegue puxar as retrações aqui, pessoal. Retração de 5 minutos. E dá para puxar de 15 aqui também. Então, a gente tem aí, entre 110, 500, 110, 800, a região importante de venda. Média móvel de 15, média móvel de 5, tudo região onde você pode querer vender e tem alta probabilidade de vender, conseguir fazer o parcial, gerenciar a tua posição. Eu gosto bastante, não de finalizar tudo, eu gosto de apostar na análise técnica, no tamanho do movimento. Está ok? Agora, vamos lá. Igor, eu não quero esperar os 5 minutos, eu estou achando que ele vai cair. Quem acha que vai cair, tem que pegar as mudanças de comportamento aqui em um minuto. Então, agora, acabou de fazer a mínima na vela do índice. Você poderia estar pensando em vender essa mínima ou observar como é que ele está subindo, fazendo a correção. A correção, ela está sendo dada por esse cara aqui. Dá uma olhada. Você consegue ver a característica da tendência de alta nesse pequeno movimento. Então, aqui onde ele está, se você vender, a chance, como ele está com característica de tendência de alta, é que você venda ele e, puf, volte a subir. Então, você precisa ver, pelo menos, a mudança de vermelho para que você tenha alguma chance real de você vender e conseguir fazer o parcial, conseguir realizar teu lucro. Então, esse seria o mínimo, tá? Na compra, pensem naquilo que eu falei. Na compra, você pode comprar lá no R$109,500 ou, a partir de agora, acreditando que ele já pode subir, você está vendo a tendência, uma perna de tendência, na volta, a região de compra é aqui. Então, perceba, não compensa vender o índice na mínima da vela de 1. Não compensa vender ele aqui próximo da retração. Por quê? Porque você está vendendo sempre em pontos de compra. Tá ok? Então, se você começar a fazer esse tipo de filtro, esse tipo de escolha, você vai ser mais seletivo e você vai conseguir ponderar entradas onde a probabilidade de você vender e ganhar o preço deslocar a seu favor é maior do que quando você vender ele e ir contra. Tá ok? Então, basicamente, a compra é muito pequena e a venda, agora, nesse nível que está, não tem referência muito boa. Tá bom? Tudo bom, Mantendo? Olha lá o que eu falei, ele respeitou. Agora, você pode falar, Igor, eu já vou vender agora. Por quê? Você vai falar assim para mim, cara, o índice, ele pode começar a cair e tem alvo lá para 109,500. Eu estou vendo que o vermelho talvez mude de comportamento aqui. Então, caso o índice não passe do topo de vermelho, aqui é a mudança dele. O que você tem que entender? Você vai vender o vermelho na mudança de comportamento. Toda tendência vira uma perna de tendência. Então, você está observando isso e sabe que, ao chegar no suporte de azul, você tem dois cenários. Você tem vermelho sugerindo tendência de baixa, porém azul ainda com característica de compra. Pode ser que ele dê uma enroscada e ele volte contra você. Se eu vender esse vermelho, o parcial está em azul. Ok? Por quê? Você tem que diminuir sua mão aonde o mercado fica contra ou sugere que a sua expectativa diminuiu. Tá ok? Beleza? Rompeu a máxima? Para. Vocês viram que ambiente legal a gente construiu aqui na MagoLab? Pois é, eu criei um co-working para traders que querem atingir a consistência através do exemplo. Vendo como os profissionais fazem para você também saber o que fazer e conseguir a sua consistência. Se você não está seguindo, segue a gente no Instagram e, caso você queira participar desse ambiente aqui, conhecer a gente, o trabalho que a gente faz aqui, vir trocar uma ideia sem compromisso nenhum, numa sexta-feira, para tomar uma cerveja, bater um papo num happy hour, manda mensagem para a gente lá no Instagram e vem participar com a gente. Bora! 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 Obrigado.